Hoje é dia de espontaneidade ao extremo, porque vamos relembrar dos famosos que passaram do ponto e foram sinceros até demais. Fala, noventistas! Aqui é o Noige. Se você é aquele noventista que não perde um vídeo novo aqui no canal do Venta, já capricha no like aí embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se você curte o conteúdo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal. É na fachola e você não perde os vídeos que rolam sempre aqui às oito e meia da noite. Combinado? Então, bora pro vídeo! O Fernando Scherer, o Xuxa, tava no programa livre e, do nada, o Serginho perguntou o que ele achava da nadadora Francisca von Omsick. Ele só não esperava tamanha sinceridade do Xuxa. O Scherer, como é aquela alemã, é tudo aquilo mesmo? Como é na Francisca? Como nadadora, é isso tudo mesmo. Mas como pessoa e como beleza, eu particularmente não acho. Acho uma pessoa até sensual. Desde o Mundial que eu conheci ela, nunca achei ela bonita. Porque falam que ela é bonita, ela fotografa muito bem. Isso é verdade, não tem dúvida. Tanto que ela tem um patrocínio de um milhão e meio de dólares. Tudo isso? Muita gente fala que o Celso é pupilo do Silvio Santos. Pode até ser. Principalmente no quesito sinceridade. Ô, primão, tá indo bem, né? Tá, tá indo bem. Como ele não é, ele é jovem, mais jovem que eu e você, ele não lembrava da Copa de 70. Pois é. Você lembrava, não lembrava? Não, não tinha nascido ainda. Só os cabelos aqui que enganam, porque é muita geada no Rio Grande do Sul. Tu tá acabado, hein? Quantos anos você tem, primo? 50. Você é mais novo que eu? Rapaz, vou te indicar uma tinta que eu tô usando, dá uma olhada aqui, ó. Não vai, professor, lá cai muita geada lá. Cai muita geada, o cabelo fica branco. É, o cabelo fica branco. Tu tá acabado, hein? Ó sua pele. Sua pele tá assim, ó. E quando a sinceridade é demais, fica aquela dúvida no ar se a pessoa falou realmente aquilo que ela falou. Olha só, hoje. Olha que coisa incrível. Não vai ter jeito de você falar. Não, e uma coisa impressionante, assim, porque você conseguiu reunir garotas, por exemplo, que tem algo em comum. É. Músicas horríveis. Impressionante. Pode ir pra lá, pode, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos todos lá. Teremos várias participações, vários músicos da cena raso rock, heavy metal. Já a Dercia, clipe de pessoa que não tem medo de ser sincera nem quando é bajulada. Eu espero que continue todos os outros programas com o mesmo sucesso, com a mesma alegria. Se Deus quiser, viu? O programa... Obrigada. Obrigada. Chega, porra! O programa de hoje vai falar dessa gente que vem de várias partes do mundo. E não importa a temática, ela vai soltar a chapuletada ao vivasso. Ô, Desi, domingo de Páscoa, você gosta de comemorar Páscoa, essas coisas? Você não gosta de chocolate? Dia determinado. Dia determinado é chato pra c******, porque o negócio, você tem que... Todo dia é dia, p****. É o dia da mãe, p****. Então e os outros dias, não é dia da mãe? É o dia de bater na mãe. É verdade, né? Não gosto, não gosto. É verdade, sim. Eu não aceito data, eu não gosto de data. Eu acho que isso tudo é comércio. E o povo, coitado, entra pelo cano com esse negócio de comércio. Vem de ovo. Olha a p****, vende ovo, ovo. Não, 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 não. Outra que é sincerona é a Cristina Rocha, né? Essa aí fala o que dá na tela, não tá nem aí. Desde pequeno você já... Desde pequeno. Você sabia o que você queria? Desde pequeno, eu só não me assumia por conta do meu pai. Você disfarçava. É, eu sempre disfarcei, sempre namorei com muitas mulheres. Que você tinha medo da família, que você tinha medo da família. Se meu pai tivesse vivo, meu pai tirava o pescoço dele forte. O que que é? Se meu pai tivesse vivo, meu pai tirava o pescoço dele forte. Da bem que ele já foi para lá, né? Meu pai não aceitava mesmo, não, Cristina. E veja só, aí depois que eu vim para cá, que eu vim me assumir, eu achei que seria melhor... Meu pai tivesse vivo, meu pai tirava o pescoço dele forte. Da bem que ele já foi para lá, né? Morreu agora. Agorinha, agorinha. Quem também não decepciona no quesito sinceridade braba é a Luciana Gimenez. Se é verdade que desde criança você já tinha essa vontade de ser famosa, você já almejava a fama desde a infância? Eu queria ser rica. E como é que eu sei disso? Porque você lembra aqueles caderninhos que tinha que se inscrevia com as adolescentes, coisas que você quer fazer? É, era uma coisa que passava na mão de todas as amiguinhas, cada vez que eu escrevia. Ah, sim, sim, sim. Eu tenho, até hoje. É, então o meu tá lá, quero ser rica, famosa e casar com homem bem rico e famoso, bom. Eu também. E ai daquele que fizer um comentário assim meio estranho perto da Ana Maria. Hoje é o último feed do ano e eu trouxe porque é a minha chance. Você já ouviu falar no desafio da bagarta? Só a chance do quê? Só pra saber. Ah, tentar ganhar, né, Ana? Ganhar de quem? A gente não desiste de você. Gente, isso é bobagem. Eita competitiva. A gente ganha, olha, eu ganho sempre só com a sua presença aqui. Ah, eu ganho sempre de poder estar aqui. É, não parece. Não, parece. Aí chega na hora do desafio, é tipo... Gente do céu, ela tem um problema de ganhar na vida. Eu tenho azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. Já o Dada Maravilha, esquece que tá na TV e acha que tá no meio de uma partida de truco com os camaradas num copo sujo. Ô, Dada, você tinha alguma técnica pra se livrar da pressão, pra entrar mais leve em campo? Você fazia alguma coisa antes de entrar no campo e jogar? Agora, pouco superam a transparência da Rita Lee, até quando ela tá falando dela mesma. Você tem mantido os seus hábitos, os seus rituais, os seus cristalzinhos, tá? Tenho, mas eu tô muito... Tá de saco cheio. Eu tô de saco cheio de tudo, eu implico, né, Fernanda? Você é implicante. Irrita também as coisas. Irrita ali, né? Rita Lee. Ele também... Rita Lee te irrita, né? Não consigo escutar ela. Odeio escutar ela. Odeio escutar Rita. Odeio. Então, agora ficou difícil, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pô, se você gostou, deixa o seu gostei, compartilha. É muito importante compartilhar, esparram a palavra noventista. Além, claro, de se inscrever no canal. Torne-se um noventista, se junte com a gente. E eu tô deixando aqui ao lado mais dois vídeos maravilhosos, pra você continuar maratonando aqui numa boa. E, claro, não deixa também de me seguir nas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo, combinado? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já aqui. E foi! Valeu!